Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, banana fritinha gente, mas eu vou fazer aqui agora para nós aqui, banana da terra certo, um chama banana da terra, outro chama banana pão, ok, essa banana pode ser tanto cozida gente, como fritinha, vou mostrar para vocês aqui hoje um lanche bem rápido, banana da terra frita gente, com canela e açúcar gente, olha só, então vamos usar aqui hoje banana da terra gente, ok, vamos usar aqui o azeite para fritar a nossa banana, vamos usar aqui o açúcar e aqui gente, a canela em pó gente, agora aqui ó, aqui é bem simples, vai cortar a banana aqui ó, cortou o biquinho dela vai descascar, cuidado com a mão, a mão sempre longe da faca, ok, e você vai fazer assim ó, vai descascar aqui legal aqui, essa casa aqui, aí você vai fazer assim ó, você vai tentar dividir aqui ó, a mão longe da faca vai cortar aqui em fatias, olha só, aqui ó, olha como é simples, fatiazinha de meio centímetro cada uma ó, então aqui ó, essa aqui ficou difícil, então você vai pôr, vai fazer assim ó, a mão aqui ó aqui a faca vai passar adianta aqui ó, aí você vem aqui ó, virou aqui ó, para quem não tem costume, cuidado ó, muito cuidado na hora de cortar, então ó, você faz quatro fatias cada banana, certo? agora é simples ó, colocou aqui um pouco de azeite, ok, e vamos, vamos ver o que é que vai fazer, vamos testar aqui ó como aqui é bem amplo ó uma maravilha né aqui é rapidinho né, porque ó, o que é que acontece, aqui ó, o tacho tá quente né ó, vamos testar aqui ó, vamos testar aqui ó, moderate nesse que? o que é que é melhor? vira assim para não quebrar, se você virar ao contrário, nós vamos quebrar, então você tem que virar, como está muito fininho, vai ter que virar assim, aí você vai, aqui você vai fritar do jeito que você quiser, se você quer bem fritinho, você vai fritar bem fritinho, se não, aí a gosto, tá bom, um cheiro, uma delícia, olha só minha gente, que legal, isso aqui é prático, muito prático mesmo, maravilha, vamos virar aqui, essa aqui quebrou, muito fininha, olha só, o que você vai escolher, quer mais tostadinha, aí vai com você, eu vou deixar as minhas ficar bem, tostadinha aqui, bem legal mesmo, aí, tá quase no ponto aí, olha que legal, opa, maravilha, vamos ver essa, agora essas duas aqui eu já vou tirar fora, estão bem legal já, aqui ó, já vou pegar aqui a canela, pegar a canela aqui, vou virar elas, pegar mais um pouco de canela aqui, e um pouquinho de açúcar, ó, aqui ó, vamos lá, 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 vamos lá Obrigado. Obrigado. Então está aí a sua escolha, certo? Não é bom o fogo muito alto para não assar muito rápido. Olha, então essas aqui estão praticamente legais. Estão todas preparadas com canela e açúcar. Aqui é a gosto, então você vai pegar aqui e vai fazer isso aqui. Colocar aquela camada aqui. Obrigado. Aqui você vai virando, pôr na canela aqui o açúcar. Olha só, no final você pode fazer isso aqui. Todas aqui, entendeu? Aqui você vem, põe mais açúcar. E mais canela. Aí você vai caramelizar, certo? Fogo bem baixinho. Experimenta. Fazer assim. Ó. Vai entregar assim uma por uma. Para caramelizar o açúcar e a canela, certo? Para não ficar solto. Pronto. Agora você recolhe tudo novamente. E agora é só chamar o jurado para provar. Para ver se ficou legal, né? Olha só, gente. Olha só, gente. Muito prático, muito fácil. Agora vamos ver se realmente é legal mesmo, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se é legal. Ó. Uma delícia, hein? Olha. Um café da tarde legal. Eu gostei. Muito bom. Legal mesmo. Ó. Uma delícia, gente. Amarelinha, ó. Fiquei bem amarelinha por dentro. Douradinha por fora. Gente. Faça. Experimente. Você pega, frita tudinho, põe um açúcar e depois você põe na frigideira e dá uma esquentadinha de leve. Só para caramelizar. Sensacional. Foi. Tchau, tchau. Abraço. Não esquece do seu like e se inscrever no canal.